Transcrição e Legendas por Quintena Coelho a gente tem que fazer isso. Eles falaram que 5 meses antes, em dia dezembro, um accidente, ele foi um acidente, ele foi um pedido, e quando a gente fez um pedido, a gente fez um pedido, a gente fez um registro, um registro, um registro, e quando a gente fez um pedido, ele fez um pedido para fazer isso, É muito claro hoje que prou um 30% de Cuba desde ojo. E hoje, que eu tenho um coliseiro que o que ele tem que ser aceita política ou a que ele tem que acarar? Sao, quer dizer... Se quiser não conseguir. Temos quantos com a presença de 40 filhos. Porém hoje eu tenho um statement que podemos fazer. Eu tenho um statement que podemos dizer. E aí o que é isso? Não é tão triste, não é tão triste, não é tão triste, não é tão triste, é muito claro que essa situação é assim, é uma situação de ativar, e temos 7 dias, a gente tem tempo, o Suleik é que a gente tem que ter a charge, a charge em 7 dias, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.